Fala galera, beleza meus parceiros, Thiagão na área aqui para trazer aí para vocês a continuação Ok, fase concluída, pré-temporada concluída, foram 3 jogos, 1 gol, é o Everton Cebolinha Agora as coisas só irão se dificultar Jogaremos a Supercopa contra o Sport e não é só uma Copa qualquer É a Supertaça, é uma grande rivalidade Bom, teremos que dar nosso máximo, porque senão não iremos chegar a lugar nenhum Se você não for inscrito no canal, chegou agora, caiu de paraquedas Acompanhe os vídeos aí, o Thiago está trazendo vários vídeos de PES 2021 PES 2021, isso mesmo O Thiago pegou aí e está, olha, lançando O Thiago endoidou, essa é a verdade, ele endoidou de vez Está postando vídeo atrás de vídeo É, vocês estão gostando, né? Então eu vou postar sim Enquanto vocês gostarem, deixar o like É, os comentários maravilhosos Eu vou sempre trazer, ok? Mas eu quero chegar a 10 mil inscritos, cara Até dezembro, dia 1 de dezembro E para isso eu conto com a ajuda de vocês Em um dia, já ganhamos 80 inscritos Eu confio em vocês Compartilha esse vídeo e vamos bater essa meta Roda a vinheta, parceiro E para isso eu quero chegar Tchau. Bom pessoal, vamos lá então, não tem muito o que enrolar, iremos jogar aí no Metrópole Arena, o estádio Neutro e depois no estádio do Benfica. Ok, belezinha? É isso então pessoal, vamos para o jogo então, boa sorte para nós, que a gente consiga fazer um grande resultado, esse é o time titular aí que vai jogar, o time do Jorge Jesus, Florentino Luiz ali com o volante, o Sporting Portugal é esse, nosso time está mais forte. Confiamos no Cebolinha, confiamos no Everton, vamos ver se o uniforme aqui, são dois né, também sem Master ali, sem um patrocínio Master ali, mas o do Sporting tem. Partiu, vamos lá, deixa rolar. Supertaça de Portugal, é a sua dignidade, é o poderoso Benfica contra o Sporting, opa, geleia aqui, pensando que o toque foi para o Cebolinha, ele já, ah, ali dá para ter corrido hein, meu lateral, dá para ter ido. Olha o Everton, correria boa, consegue bater de longe, vai tentar o toque, vai pedir mais uma vez para o Diego Sousa, recebeu o Cebola, bateu no centro do gol. Consegue fazer ali a tabela, só que a Everton não era assim não, meu camarada, vai ter a chegada boa, a chance boa passou no toque, olha o Everton tentando, acho que ganhamos falta né, falta para o, é falta, nossa, falta para o Sporting, o cara subiu o cara, o cara fez o Everton de escada e o Everton que fez a falta. Coloca isso aí nos comentários, foi falta do Everton mesmo, eu acho que eu não estou entendendo de futebol pessoal, eu não vi direito. Ai meu Deus, que milagre do goleiro, por causa daquela falta lá atrás, o Sporting poderia estar na frente agora, olha. Olha o Everton recebeu a bola, partiu, tentou puxar para o lado, consegue ali, recebeu a falta, graças a Deus. Primeira falta que o Benfica sofre aí né, o Everton aí, boa garoto, vai pedir ali assistência, conseguiu o toque, nossa Gabriel Dias. Tá cego moleque, você precisa de um óculos urgente, o Everton do seu lado e você toca lá na puta que pariu. Pessoal, por enquanto vai dando empate e com esse resultado vai ter penalidade máxima. Será que o Everton bate? Eu acho que eu nunca participei de penalidade no rumo ao estrelato não. Olha a chegada, eita, parece que não vai ter não! Pro gol! Chegou, chegando o Everton! Cebolinha! Oh, todos os membros para você curtir! Número 7! Dominou bem, bateu firme no centro do gol, mas o goleiro falha. O goleiro aceitou essa bola, o Everton não tem nada a ver com isso e fez o dele. Dois minutos para o Benfica ser campeão da Supercopa de Portugal! Quem é o responsável pelo título? É o Everton! É o Everton! Rei dos Clássicos! Se inscreve no canal... Veneno 6 As perdinhas Tudo para vocêar para o senhor? No матери, não vai estudar os campeões... Se inscreve no Brasil. joy, göt vu aberries, o vale do amor de Deus essa bola Música Bom, o Benfica ganhou então a Supertaça de Portugal E pessoal, tem uma notícia muito boa pra dar pra vocês É... pra avisar vocês que é o que? Eu já atualizei aí o PES 2021 em alguns aspectos É, ele lançou agora, foi na terça-feira e na terça mesmo eu já procurei alguns option files pra atualizar E atualizei É, como está? São poucas, é, muito pouca atualização, mas é o que, ó Aqui são as listas de competições É uma coisa bem interessante, né? A gente jogaria Champions League Libertadores Tava escrito Copa Sul-Americana Agora não, Copa Libertadores da América E agora já ficou muito melhor, né? Eu sempre procuro, é, dar um vídeo com a maior qualidade possível que está ao meu alcance Então, no mesmo dia que eu comprei o jogo, gravei mais de 5 vídeos, postei e editei Ainda tirei um tempinho pra já procurar atualizações aí É... e também os times ingleses, lembra que a gente jogou na Juventus, lá contra a Juventus? E tava tudo errado lá, tava tudo escrito errado o time da Juve? Pois é, agora a tabelinha tá ok, aí Juventus tá certo, agora Escrito o nome do time da Ju... não, da Juventus não, perdão, a Juventus, ela vem licenciado Era o Tottenham, vamos dar uma olhada aqui no Tottenham É... tava escrito o nome, não só ele, como a maioria dos times ingleses Só o Arsenal e poucos que não Agora estão todos Chelsea, Leicester City, Manchester United, São Hampton, Tottenham lá embaixo Tá ok, não tem mais nome genérico E os jogadores do Palmeiras agora, é, também, é, arrumamos Ok? Só pra passar essa informação mesmo, também E eu vou passar depois pra vocês também, lá na Master League Porque tem gente que acompanha a Master League e não acompanha o Rumo Estrelato E vice-versa Mas tem que acompanhar, velho, os dois estão sensacional E opa, parabéns pela convocação E o Everton Cebolinha já foi convocado É... pra seleção brasileira Sério? Com um talento como seu, você acha que só tinha... é... Que tinha qualquer chance de não ser convocado? Aço do clube... do clube E agora... Futuro astro do Brasil O estádio em Lisboa virou um caldeirão Meu amigo, prepara o seu coração Agora sim! O Benfica joga na sua casa O Benfica está no seu estádio E agora é só jogar, meu amigo Rrrrrrrrolou a bola O Everton vai fazendo sua estreia aqui na nova casa Olha, chega na boa Partiu, tentou receber O lado é bom, o esquerdo Olha, chega na boa do cruzamento Perfeito! Desviada! Mas o goleiro ainda, Oliveira, consegue fazer a defesa Começou bem Está em casa, Benfica! Vamos que vamos fazer um grande jogo Um jogo seguro Na estreia da Liga Portuguesa Olha o Everton Cebolinha Tentou passar mais uma vez Encontrou marcação Passou Vai tentar ali Olha, chega na boa Tentou um corte Cortou mais uma vez A marcação é forte Ele vai tentar botar uma bola na área Ai, não tinha ninguém pra, ó Cabecear, cara Tentar resvilar assim Não tinha ninguém Pra dar um totó A bola sobrou pro Everton Ela chega na boa do set do Benfica Passou, cortou, bateu Bateu em cima A bola vai sobrar Sobrou a bola Everton vai querer botar na área Mais uma vez Bate na defesa Do time adversário Que está muito bem Everton ganha de cabeça De novo, não evita Vai Evitou Everton mais uma vez Cruzamento bom Tirou a defesa É, cara Nível tá complicado Da jogabilidade Porque eu não sei Jogar tão bem Controlando só um jogador O Everton é um bom jogador E a gente tá Oscilando bastante Partidas que joga bem Partidas que decide E partidas que a gente fica meio tonto Partida tá indo bom Tá indo boa Precisa do resultado O Benfica insiste Everton mais uma vez Na direita Vai pedir Tá cansadíssimo Na partida Olha a chegar na boa do gol Pegou o goleiro Eu tinha certeza Que ia entrar Ele consegue fazer Um bom toque ali Na direita Abre ali Pra fazer uma triangulação Com dois jogadores só E aí ele consegue Dar uma finalização Uma bomba Mas foi onde o goleiro Tava bem no centro Bola boa na área Everton Tenta de cabeça É muito baixinho No rebote Pro gol Comemoração nova Olha lá Olha lá Do Benfica Desvalou no Everton E depois Volta pro jogador Eu falei Não será todo jogo Que o Everton vai decidir Mas ele vai participar Em todos os jogos Isso eu garanto Pedalando Dando assistência Cruzando Incendia no jogo Dessa vez Olha lá É meu amigo Hoje sim Hein Fejá É Fejá Fejá Ou Fezá Vou falar Fezá Vou tirar esse J Hoje tem gol Do Fezá aí Cara Hoje sim Eita Agora lascou Juiz veio aqui Conversar E tudo Everton Já tem amarelo Ele faz a falta ali Mas Não foi nada não Não Juizão Juizão Segurou essa barra aí Que assistência Gol Do Carlos Vinícius Cara O Everton Já estava com um padre Ele correu O campo todo E aí eu deixei A animação Com vocês ali Não narrei Não pensei Que saírem A nada Da sua jogada E do nada O gol Assistência Do Everton Hoje sim Everton Sensacional Tá jogando demais O Mister Ah O Mister Tá amando ele Bom Vitória por 2x0 É Hoje conseguimos concluir Um episódio muito bacana Com duas vitórias Isso nos dá motivação Para continuar É O Everton Tem 5 jogos disputados 2 gols E 1 assistência Tá jogando um bolão Tá jogando muito bem mesmo E o início Tá arrasando De 5 jogos Ele participou de 3 gols Então Com 2 gols E 1 assistência O anúncio do prêmio Do melhor jogador europeu É Ninguém menos Ninguém mais Do que Ele Lionel Messi Ok Ganhou o melhor jogador Da Europa Vamos ver se Daqui a uns meses Ele ganha também Do mundo Galera Vamos ficando por aqui Eu espero que vocês gostaram Do vídeo Ganhamos a Supercopa De Portugal E o Benfica também Aproveita a sequência De vitórias Olha que sensacional Essa cutscene aqui Do jogador Que pegou É O papel E jogou Em cima De festa Foi um momento Crucial Do Benfica Nessa estreia Dele No campeonato português Engana-se Quem pensa Que vai ser um campeonato fácil Não vai ser não Vai ser um campeonato Muito duro E que a gente vai ter que trabalhar Forte Para conseguir grandes resultados No futuro A gente vê o que vai dar Aí Temos as eliminatórias Para a Copa América Para a Copa do Mundo Também de 2022 No Catar E teremos jogos Já aí Contra a Argentina No Uruguai A gente vai ver Com tudo Com calma Se você gostou Do vídeo de hoje Tá gostando Da série Do Everton Cebolinha Deixa o like Compartilha o vídeo Com seus amigos Porque me ajuda Para caramba Isso é verdade Mesmo E você deixa No like O Youtube Ele vai Indicar os próximos vídeos Dessa série E das próximas Porque ele viu Que você gostou Para isso Você também tem que Ativar as notificações Tá bom É uma informação Bem rapidinha É a maioria Mais de 50% Que acompanha o canal Meu diariamente Não é inscrito Então Poxa Não custa nada Coloca ali Tá vermelho ali Do lado direito É Inferior do lado direito Ali Inscrevesse Então se você apertar ali É Você inscreve É inscrito no canal E faz parte do canal É de graça Tentar chegar a 10k 10 mil inscritos Até dezembro Que sonho vai ser Meus amigos Valeu Um grande abraço E até o próximo episódio